Mesmo sendo produzidos com poucos recursos, os seriados de Roberto Gomes Bolanhos utilizavam efeitos pouco explorados na TV daquela época. E é isso que eu irei mostrar hoje, nesse vídeo de 7 efeitos e truques utilizados em Chaves e Chapolin. Antes de iniciar o vídeo, como prometido, eu irei mencionar o nome das pessoas que acertaram à pergunta do vídeo anterior, qual desses quadrados possui uma cor diferente? E a resposta certa é número 3. Os 10 primeiros que comentaram foram Obrigado a todos que comentaram e assistiram o vídeo anterior. Agora, podemos começar. Chroma Key Para começar a falar sobre efeitos, vamos iniciar pelo Chroma Key, que naquela época não era tão popular pela dificuldade na hora de produzir a cena. Mas Roberto decidiu investir bem nesse efeito, que era mais utilizado no cinema. Na maioria das vezes, esse efeito foi utilizado nas cenas em que algum dos atores tinha que interpretar dois personagens, como por exemplo, Dona Florinda e a Pops, Senhor Barriga e o Ionho, Dona Neves e Chiquinha e o Chaves e o Chapolin. Por falar em Chapolin, esse efeito foi bastante usado nesse seriado. Eles gravavam a cena normalmente com o espaço onde seria colocado outro personagem e ficavam atentos ao tempo da fala deles. Depois, tinham que gravar a cena do outro personagem em um fundo azul e essa cena era colocada em cima da outra que já havia sido gravada. Para fazer isso, eles usavam um aparelho chamado Switcher, que eliminava a cor azul. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer isso com poucos recursos, mas naquela época, dava um trabalhão. Panela quente Não sei vocês, mas quando eu era criança, eu tinha uma certa agonia em ver a cena do Kiko segurando uma panela quente, como essa que foi exibida no episódio Panquecas pra Dentro, Barriga pra Fora, de 1977. Mas hoje em dia, estou mais tranquilo, pois toda aquela fumaça é produzida pela união do gelo seco com água, como você pode conferir nesse vídeo. Você lembra do episódio O Vendedor de Balões? E da cena em que o seu Madruga entrega vários balões para o Chaves e ele voa? Então, vamos analisar um pouco mais essa cena. Quando o seu Madruga sai de sua casa com os balões e entrega para o Chaves, perceba que eles estão presos apenas por barbantes. Mas quando a câmera muda, junto aos barbantes está também uma corda. E essa foi a maneira mais realista encontrada para que o personagem flutuasse junto com os balões. Claro que também necessitava da força de Roberto para poder ficar pendurado na corda. Já no episódio Feliz Ano Novo, de 1976, uma outra cena necessitou da utilização de cordas. Chaves está se divertindo no escorregador, descendo e subindo e golpeando as costas do Nhonho. Para ele poder subir dessa maneira, a produção usou uma corda amarrada atrás do Chaves. Tapas e pancadas Em todas as cenas com murro, pancadas e tapas, foram utilizados efeitos sonoros para dar um tom mais cômico ou realístico. Quando o Chaves brigava com o Kiko ou levava uma pancada na cabeça, um som parecido com uma campainha surgia para deixar a cena mais engraçada. É a boca trota? Então, tome! No caso dos tapas da Dona Florinda, haviam dois truques. Além do som do tapa que era feito pela produção durante a cena, havia uma mudança de câmera, onde, do segundo ângulo, parecia que o tapa realmente era de verdade. E essa mudança de câmera era feita pelo mesmo aparelho que fazia o efeito chroma key, o switcher. Quedas e desmaios Creio que esse truque foi realizado em mais de 90% dos episódios, afinal, todos os personagens já caíram ou desmaiaram. Mas acho que se fosse para ter um vencedor, seria o senhor barriga por todos os golpes dados pelo Chaves. Perceba que todas as vezes que a cena mostra queda ou desmaio, a câmera só pega a parte de cima do ator. E quando eles caem, aparecem seus pés. A produção usava uma espécie de colchão para que os atores caíssem com segurança. E depois era só cortar para a cena onde eles já estavam deitados no chão. Explosões Se você já assistiu o episódio Os insetos dos Chaves de 1975, deve lembrar da cena final onde o seu madruga bebe gasolina achando que é um refresco e depois a chiquinha acende um charuto para ele, resultando numa grande explosão. Sabe como essa explosão foi feita? Eles utilizaram uma espécie de bomba de talco. No momento em que essa bomba explode, os atores já não estão mais no cenário. Creio que por uma questão de segurança. Mas note que a bomba já estava posicionada na cadeira onde o seu madruga estava sentado. Cenário e objetos Ao longo do seriado, diversas cadeiras foram quebradas ou alguns objetos foram usados para agredir alguém na cabeça. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eram feitos de isopor. Mas o isopor não era usado apenas em objetos, pois a maior parte dos cenários dos programas eram feitos com esse material. Especialmente em Chapolin, onde havia muita troca de cenário. Antes de finalizar o vídeo, vou pedir para que vocês analisem essas duas imagens e me digam quantas diferenças existem entre elas. Será que você consegue? Os 10 primeiros que comentarem a resposta certa serão mencionados no início do próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Um grande abraço e até mais!